Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, vambora, hein? Eu vi lá os comentários de vocês, vocês pediram dois carros, cara. São dois carros ali que, pô, eu falei pra não pedir um carro tão caro, né? Mas vou mostrar pra vocês aqui, vocês pediram esse aqui, que é o Porsche Panamera. O Porsche Panamera tá 175 mil, tá aceitável, mano, dá pra pegar. E vocês também pediram o i8, mano. Cara, o i8 tá muito caro, rapaziada, muito caro, véi. Olha o preço do i8, a gente vai ter que dar muitas viagens de petróleo, cara, pra pagar esse carro, hein? Eu conversei com o Admin sobre casa, ele falou que vai me arrumar uma casa, ó. Então, a gente vai ter uma casinha aí. Não tem como comprar no servidor, tem que ser com o dinheiro de verdade, e eu não vou pagar o dinheiro de verdade, não, mano. Se vocês quiserem, vocês podem pagar aí, mas eu não vou, não. O Admin vai me passar uma casa pra mim, então, nos próximos vídeos aí, a gente vai ter uma casinha. Qual é, mano? Então, cara, eu não tô em dúvida, eu só pego i8, ou só eu pego esse Porsche Panamera, cara. Aí, quebra, hein, rapaziada. E oito o Porsche Panamera. O Porschezinho tem que tá suave, hein, rapaziada. Eu tô achando que eu posso comprar o Porsche, tá ligado? E aí, mais pra frente, a gente pega aquele... Esse i8 aqui, ó. Tá muito caro, mano. Ele é massa, tá bonito também, mas... Eu acho melhor a gente pegar esse aqui, ó. O Panamera, cara. Dá uma turnada no Panamera. Vem que boa. Tranquilo no carro, mano. Vixi, entrando no carro, mano. Entrando no carro, mano. Entrando no carro, mano. Olha como é que os caras falam. Esse é assalto, vocês estão ligados, né? Entrando no carro, mano. Ó, tem outros carros aqui, mas vocês falaram mais esse aqui. Então, faz o seguinte, eu não vou comprar. Fala aí nos comentários, qual desses dois? Qual desses dois? Não interessa o preço, não. Deixa aí, o que tiver mais comentário, eu compro. Entre esses dois. A gente fez um lá entre todos, né? Agora é só entre os dois aqui, ó. Que é o i8 e o Porsche Panamera. Demorou? Então, Porsche Panamera ou i8. Aí é com vocês. Vambora? Deixa eu pegar aqui a minha Ferrari que tá aqui atrás. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu faço mais petróleo, caminho diferente. Se eu dou um rolê na cidade. A gente fez um trampo só de petróleo. Deixa eu dar um rolê aqui na cidade, hein. O rolêzinho na cidade. Deixa eu fazer uma parada aqui. O carro tá trancado? Vou dar uma tunada nesse carro. Vou lá dar uma tunada. Mesmo que não salva, mas é bom que a gente deixe ele já daquele estilo. Ah, me pediram pra eu fazer Uber com aquela moto que fica empinando, cara. Até que acho que vai ficar legal, mano. Fazer um videozinho de Uber com aquela moto. Eu posso até tentar fazer depois. Deixa eu ir lá equipar esse carro aqui. Que é lá embaixo, né? É lá no... Na pizza lá, né? Eu acho que é só lá que tem... Opa! Isso! Quem esse mano aí tá vindo atrás? Do nada, empinando... De boa! Sobre o videozinho que da amiga eu falei que eu vou fazer do... Ensinando a como jogar aqui, mano. Eu vou fazer, eu vou fazer. Já tem ali anotadas paradinhas. Eu só tenho que... É que eu vou explicar no GTA V, provavelmente. Mas funciona... É a mesma coisa pro GTA MTA, velho. Pro... 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 Sandras aqui. É a mesma coisa, as regras. Eita, nois! Que que é isso? Tá vendo meu carro não, mano? Certo! Certo! Entra aí, Trout. Entra aí, Trout. O cara vai voltar aqui, peraí. Meu pai do céu. O que aconteceu aqui, velho? Os caras batem meio, velho, tio. Rapaz, meteram... Meteram bala nos caras ali, nas coxinhas ali. Cé, louco. Os caras aqui, é... Dedo nervoso, mano. Vambora aqui, de boa. Eu não vou reparar meu carro. O cara bateu ali, mas eu não dei nada. Meu carro tá blindado. Aí, eu vou entrar aqui. E vamos agora sim. Agora a gente vai deixar esse carrinho aqui top, hein. Performance. Vai, mano. Ih, tá travado. Não, é... É a coluna. Tem que ir. Essa Ferrari cinza aqui ficou bonita, hein. Tem a cinza. A vermelha. Deixar a cinzinha, velho. A cinzinha ficou top, velho. A gente já usou a vermelha. Ficar com a cinza, mano. Bora assim, mano. Agora a bicha tá rápida, hein, mano. Se liga. Tem que até devagar aqui, ó. Passar em cima do quebra-mola certinho, pá. Não tem como deixar o vidrão preto, não? Ué, tá tentando trancar a porta, não trancar, não, mano. Ih, a polícia encostou os caras ali, mano. Ui, eu fiz nada não, mano. Você tava mirando pra mim. Deixa eu trancar aqui o veículo. Acho que ele tá falando que o veículo não é meu. Ah, destrancado. Agora foi. Tranquei o veículo aqui agora, de boa. Mano, acho que dá pra pintar esse vidro sim, cara. Eu que não achei lá, né, velho. É o Will. Will, Will, Will. Vambora lá. Dá pra pintar sim, dá pra pintar sim. Ih, foi mal, velho. Não vi aquele cara ali, não. Ó, o cara metendo uma arma pra cima, cara. Vai passar com a arma ali na polícia. Ó, freou, freou, ó lá. Eu vou meter o caô. Ó, aquele cara ali tá armado ali, ó. Ele da moto ali, ó. Tá armado, tá armado. Vê pro lado, vê pro lado. Já meti o... Já meti o louco no cara da moto ali. Para, 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 para. Para, para o quê, mano? Cala sua boca. Para, para o carro, para o carro, para o carro. Vem. 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 Aê, cara. Aê. Aê. Aí você acha que isso aí é certo de fazer, então. Subindo o carro dos outros. Vou pegar carona aqui no seu carro, aqui. Carro de otário. Então você vai pegar carona ali, então? Demorou, então, né? Só pegar carona, né? Vou pegar carona. Vou pegar carona. Ah, demorou, então. Deixa eu só sair do carro aqui. Você vai fazer o quê? Bora, Uber. Vai, vai embora, vai embora. Vai, vai, vai. Vaza de cima do meu carro. Para que essa agressividade... Sai de cima do carro é vaza, vai. Vai embora. Para que essa agressividade, blá. Subi no meu carro de novo. Vou meter barra em você. Não mete o pé, né, não. Não, mano. Não mete bala na. Não mete o dobalo. Porra, subi no meu carro. Parece que é louco, tiozão. Você acha que o meu carro é prancha agora? Vou ficar... Fazendo isso? Deixa ele nesse ri 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 ali. Deixa ele nesse ri ri ri, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde vai o local aqui. Calma aí. O local fica lá em cima Na real, na real, mano Tava querendo fazer uma açãozinha aqui, hein Só que eu não acho ninguém aqui O servidor tá lotado, tem 200 pessoas Parece que não tem ninguém, mano Acho que eu vou partir lá pro petróleo mesmo Acho que o pessoal Enquanto vocês vão decidindo que carro a gente pega Acho que eu vou partir pro petróleo, fi Acabou que eu vou juntando Dinheiro, né A gente tem que ir por aqui Bom, rapaziada, voltando aqui Vamos pegar aqui nosso caminhão, hein Já tá em outro dia, mano Nem é a sequência daquele lá de ontem, não Aquele de ontem não é hoje, mano Aquele de hoje não é ontem, aí, ó Os caras botam porcaria de rádio, pá Como é que a gente fica? Vamos entrar aqui no caminhãozão, pá Agora vamos pegar nossa carguinha Então, aquela carguinha é aquela que dá mais money, né Vocês estão ligados Mas eu tava pensando em fazer outra Só pra ver onde que é o local Pra ver se é mais perto Se local muda Vamos ver, cara Os caras sempre pegam aquela carga ali, né É que dá mais dinheiro, lógico Qualquer idiota faria isso Mas como eu sou um idiota diferente Deixa eu ver aqui Deixa eu apertar cá É, o servidor tá lotado, mano Tá até dando lag aqui Calma aí 10 e 800, cara 11 e 200, 10 e 800 Vamos pegar essa aqui de 10 e 800 Carregando Então, ó 10 e 800 Parece ser a mesma coisa Uma paradinha subindo ali Ó, que massa Sobe mesmo, hein Que animação de subir Deixa eu ver onde que é isso Ué No mesmo lugar Isso mesmo? Então eu vou levar pro mesmo lugar Com um preço menor Beleza Deixa eu ver se é o mesmo lugar Eu acho que não é não, velho É impossível Eu vou levar pro mesmo lugar Com um preço menor Ali tá falando outro nome Eu cliquei no errado, mano Não sei Não sei, mano Não sei Vou esperar os manos chegar aí Tá ligado? Vou esperar os manos chegar Pra ir junto Calma aí Tem uns caras chegando ali, ó O ruim que esses caras Eles ficam botando som Tá ligado? Aí fica ruim pra ir junto Mas deixa eu ver Eles estão pegando ali Estão pegando Vamos ver Vamos esperar um pouquinho Que aí dá pra ir junto Ó, a rodinha desse aqui É diferente, ó Tem uns caminhões aí Que vem modificado Você viu aquele vermelhinho? Só que tava com rádio, mano Aí eu não peguei, ó Tá chegando lá os caminhões, ó Tá chegando os manos aí Eu vou deixar eles passarem aqui Aí eu vou atrás Provavelmente é Ó, meu Deus do céu Essa carga, hein Meu pai do céu, mano Isso vai dar merda Onde que ficou a carga do cara, mano? Olha lá Olha lá O que que é isso, jovem? Vai, carga Isso, vai sozinha Vai sozinha Isso, vai sozinha Isso Vai bater Meu pai do céu, velho Tô com medo de ficar atrás desse cara, hein Esse cara de rosa aí, mano Eu vou atrás dele, ó Ih, morri De fome Não, eu morri de fome, velho Não, não Eu morri de fome, velho Não tô acreditando nisso, não, cara Eu não tô acreditando que eu morri de fome, velho Puta que pariu, velho Cansado, se você estiver vendo aí Não xinga, não, mano Mas é porque tive que xingar agora Caraca, velho Meu Deus do céu, velho Deixa eu ver que monte eu tô, velho Ah, pelo menos eu tô perto ali do negócio de trabalho de novo, né, mano Meu Deus do céu, mano Sempre deu alguma coisa de errado, cara Ué, eu vi ali que tava 10% Ou foi depois que eu morri que apareceu 10%, mano Bom, já que a gente tem aqui, né Já que a gente tem aqui Já que a gente tem aqui, né Botinha amarela Pá, essa aqui ficou bonita Eu tenho que virar à esquerda, tá Vambora Já que a gente tem, né A gente pode usar, né Aqui tem Eu vou, no próximo vídeo, tentar fazer o Uber que vocês pediram, mano Vou tentar, vou tentar Aquele Uber que fica empinando a moto, né Vou falar pra cá Vamos ver como é que vai ser a reação dos caras, velho Acho que vai ser engraçado Vamos ver Deixa eu ver aqui pra onde eu tenho que ir Vou ter que descer Posso ir reto Não, reto eu vou pra areia Vou pra cá, ó Pra cá mesmo, tá certo Aí, vambora Eu vou usar aquele aí, a moto Porque ela vai ficar indo pra trás e pra frente Pra trás e pra frente, mano E depois que morre zero as multa Eu tenho que tomar a multa pra saber, né Acho que eu tenho que tomar a multa pra saber É aqui mesmo que eu vi O ruim é que não salva, mano Isso que é raiva, cara Igual a minha Ferrari lá, velho Deixa eu levar certinho Aí ela não salva Alguma probleminha aí, velho Acho que agora a gente consegue, hein Ih, rapaz, tem caminhão ali, mano Vou na frente, vou na frente, caminhão Sai, 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 sai Só, tiozão Fecha não, fecha não, mano Fecha não, tiozão Ixi Quer passar de uma moto? Fazer scan, mano Vambora, vambora Tô chegando ali Demorou Papo Já tem uma carguinha de solta Tranquilão Deixa eu sair aqui da minha moto Destrancar Trancado, mano E sobre o vídeo lá ensinando também Eu vou fazer Só que eu tô tentando arrumar um tempinho pra fazer isso aí Deixa eu pegar esse aqui Não é ele que tá com música, não, mano Beleza O que aconteceu? Tá trancado o veículo Tranquilo Tranquilão Vamos pegar um roxinho aqui Aí, de boa Roxinho deu O veículo ali já tem dono Por isso que deu isso Os caras ficam fazendo Drift King aqui com o camionzinho Eu também fiz, né? Eu também fiz, né? Uma vezinha lá Mas, né? Deu um prejuízozinho Papo Mas tá de boa Bora aqui Pegar novamente Essa porcaria Tá, o camion tá parado Aperta cá Ó, esse aqui que eu peguei, né? Aquele de 11 Cadê ele? Ó, esse aqui Que é o que todo mundo pega Esse aqui tá andando quase pro mesmo lugar, mano Quer ver? É, pra lá também, mano Vamos pra lá, vamos pra lá O cara ali vai pegar também Eu vou atrás dele Eita, nós Eita, eita Foi mal, foi mal Foi mal aí, cidadão Vou pedir desculpa pro cara ali, mano Não foi por querer, não É que esse caminhãozinho aqui Se vocês nunca jogaram, mano Ele é muito rápido, velho Ó, ó, ó Tô parado Vai que eu vou atrás, vai Vai que eu vou atrás Vai que eu vou atrás, mano Vai, vai Não para, não Vai, irmão Vai, irmão Vai, vai Essas cargas não fazem sentido O cara foi, mano O cara voou, tio A carga bateu nele Vamos lá Agora eu não vou morrer de fome, não Agora a gente vai Vai seguir a estrada Como tem que ser seguida Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro E longe eu avistava A cintura do meu Opa Aí não O menino não Vai, vai Beleza Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Não, eu vou ter que furar a fila, mano Ô cidadão Foi mal, foi mal Ei, eu tô sem dinheiro Tem como você passar na minha frente aqui Eu tô sem dinheiro, mano Vou ter que ir muito rápido Pra pegar a sua vaga, mano A carga ficou Ué, cadê a minha carga? Nossa, eu não posso passar sem dinheiro Meu Deus do céu, mano Tá dando tudo errado, cara Vou ficar aqui Calma aí Calma aí Ô senhor Ô senhor Ô senhor Ô senhor Ô senhor Ô Deixa eu perguntar Ei, ei Pera aí, pera aí Ô mano Mano, tem como você passar 50 reais Não, cara É porque eu tô sem 50 aqui É, 100 reais 100 reais eu te dou depois Depois eu te dou Ah, aqui é o computador, mano Né, não, mano É pra me pagar o pedágio aqui Eu tô sem dinheiro Eu tô sem dinheiro Eu tô sem dinheiro É, mas você já passou O pedágio, mano Então, mas eu tô sem carga Minha carga ficou Eu vou ter que voltar lá E pegar de novo Mais uma 100 reais aí, mano É que não tem banco aqui Aê, mano Valeu, hein Falei Fala, fala Tá parecendo um youtuber Tô não Não tenho não Nem eu não, mano Pera aí Tu é o Tonhão Ah, moleque Demoníaco Nem eu não, mano Eu tô igual Eu tô parecido com ele, mano Ih, cara Eu sou eu mesmo Ô Tonhão Bota aqui, tio Nada disso Você já me deu sem conta Você já me deu sem conta Valeu Vai lá, ô senhor Você vai passar aí? Ô Tonhão Tá, mano Essa carga dele tá bugada, mano Não posso fazer nada Olha isso Olha isso Pera aí Ah, essa carga é sua aí, mano Fica direito aí Porra Carga do carro tá de um lado O caminhão tá do outro, mano Aí eu vou perder 50, velho Aquele cara vai vir atrás, mano Eu acho que ele perdeu a carga dele Se ele passou junto comigo Caralho Eu não tô conseguindo fazer entrega, velho Eu não tô conseguindo fazer entrega Será que agora vai dar? Agora que agora a gente vai conseguir Fazer uma entreguinha Olha aqui dentro de pegar Novamente Vai por... Agora a gente tá com o dinheirinho Passar pelo menos em um radar, mano Tem que pegar dinheiro e passar em outro Eu vou falar com aquele Bolsonaro lá Aquele cara lá Eu acho que eu não vou chamar ele de Bolsonaro Porque eu não sei Não perguntei ainda qual o nome dele Eu só tô falando pra vocês aqui Porque tá escrito em cima Mesmo assim você tem que perguntar Qual o nome do cara Não sei se ele estiver fazendo RP aqui Bora lá O que é que tá acontecendo? Sua carreta foi carregada Siga aí Ué, mano Eu não tô conseguindo Calma aí, mano E aí, mano Deixa eu te perguntar, mano Você não tem mais 50 em, não? Ô, mano Essa carga aí, mano Pera aí Eu te dou 10k, mano Não, nada de 10k, mano Eu só tô pedindo É 100k Só 100k Eu vou te dou 100k Você vai encostar na minha carga Vai explodir Sai de perto Que fã, mano Que fã, mano Eu sou caminhoneiro Você é fã de caminhoneiro, mano Vambora aí Pô, fã de caminhoneiro, mano Caralho, mano Passa 100 reais aí, mano Pra me pagar o... Coisa lá, véi 100 reais Manda salve daí Que salve, mano Eu sou caminhoneiro, pô Você tá me confundindo, mano Passa 100k aí Passa 100k Que 10 mil, mano Ah, valeu Você tá me confundindo com alguém, mano Valeu aí Valeu, valeu Tá passando dinheiro pra caminhoneiro, porra Tá bom Vou reclamar Eu pedi foi 100k Só pra pagar A parada ali O cara podia negar, né Aí, vambora Vambora O cara tá aqui atrás de mim Eu tenho certeza, mano Sabia, ó Desgraçado, mano Eu vou convencer ele que não sou eu Eu não sou eu Eu sou outro Deixa ele vim, deixa ele vim Mas a gente agora vai conseguir entregar essa carga aqui, mano Ou eu não me chamo... De caminhones, toiones Eu também não me chamo assim mesmo De caminhones, toiones Se der errado, se dane Mano, a FPS tá caindo muito aqui, cara Ô, o pessoal do servidor trocou, mano Tá doido Antes eu ficava com 60 FPS cravado, cara Até agora eu não tô conseguindo Eu tenho que diminuir o gráfico agora Pra poder jogar aqui, velho Tá osso, hein Tem 200kb no servidor também, mano Tá fusão, velho Ai, 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 ai Frear Descer De boa aqui Caralho, passou 10k Até agora eu não tô entendendo, mano Passou 10k pro caminhoneiro, tio Vou virar aqui E ele vazou, mano Ele não tá vindo atrás, não Acho que a carga dele é pra outro lugar A minha é pra cá Tenho certeza, mano Se tiver alguma criança chorando de fundo aí Não tem uma culpa, não, mano Não tem o que eu tô batendo, não Deixa eu ver É isso mesmo, é pra lá Ah, mano Daqui a pouco eu vou lá pagar essas multas, mano Já tá quase em 21 Daqui a pouco eu perco a carteira, velho Vou ter que pagar essa multa Senão eu vou me ferrar, velho Tá doido, mano Eu tô assim, chato, velho Vambora, vambora Vambora, vambora E o cara não tá vindo atrás, não, ó Não se tá vindo atrás Então tá tranquilo, tá tranquilo A gente vai ganhar uma graninha boa Paipu, tipo Colômbia Papu, tipo Colômbia Papu Ah, e o admin tá vendo a parada da casa pra mim Como eu falei com vocês, né Vamos ver se ele vai pegar uma casinha pra mim aí Uma casinha muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém dormia Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro De longe eu avistava a multa que é no mini Eu vou ter que levar mais longe Não é aqui, é bem pra lá É aqui que eu ganho mais dinheiro Mas eu vou pra lá pra ganhar menos também Vamos lá, pra lá, pra cá Pra onde que eu tenho que entrar, mano? Por aqui mesmo, vambora É lá embaixo, é lá embaixo, é lá embaixo É lá embaixo, velho Ah, ali, 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 ali Calma, eu vou descer aqui É contra a mão? É, não posso fazer nada Tem gente que quer rampar isso aqui que eu tô ligado Anti-RP, mas Só ligado Porque o pessoal aqui não tem costume Do que é roleplay Vambora Opa Mas aí, não tem culpa não, mano Aqui a estrada não foi feita pra essa porcaria Olha o tamanho desse caminhão, mano Aí, chegando aqui no posto Beleza Olha onde o cara me bota pra me estacionar, mano Como é que eu vou entrar aqui, mano? Calma aí, eu vou ter que ir Como é que eu vou fazer isso aqui, velho? Não, eu sou obrigado a passar por cima do muro, calma aí Eu sou obrigado aqui, ó Não tem como Vai cá Pronto 10.800 Não, eu era obrigado a subir no murinho ali, né, mano Isso é louco, tio Aí, conseguindo fazer nossa entrega Até que enfim Até que enfim Então é isso aí, rapaziada Vamos voltar lá pra cidade No próximo vídeo eu vou estar pagando essas multas E vamos ver o que a gente pode estar fazendo mais Demorou? Então, espero que você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha E se você ainda não é membro do canal Tem esse botão azulzão aí embaixo aí, ó Se você quiser virar membro Isso vai estar ajudando o canal Demorou? Então, valeu Falou E fui, mano E se você ainda não é membro do canal